Mais cinco empresas irão se instalar no Polo da Moda de Guaxipé. Na tarde desta sexta-feira, os representantes das empresas e o prefeito Jarbinhas assinaram os contratos de oito lotes. Hoje é um dia muito feliz e satisfatório para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Ambiente estar presente aqui, fazendo a concessão desses oito lotes a vocês empresários. A partir da assinatura do contrato, as empresas têm 30 dias para dar entrada com as documentações do projeto na Secretaria de Obras. É necessário não esquecer as obrigações, os deveres que a legislação exige, quanto a prazos, construção e tudo mais. A regularização do Polo da Moda teve início em 2013 e se estendeu por dois anos até 2015. Foram construídas galerias, rede elétrica, iluminação pública, abastecimento de água potável e licenciamento ambiental. Foram realizados quatro chamamentos públicos com um total de 69 lotes, onde 54 empresas foram classificadas e receberam os lotes. A licitação destes oito lotes entregues nesta sexta-feira aconteceu em julho do ano passado. Mas nós tivemos muitos desafios e nenhum desafio foi deixado para trás. O Polo colocou algum deles, mas nós tivemos alguns que foram muito difíceis, parecem muito fáceis. Tirar uma rede elétrica, capitão, de cima de um lugar, parece que é fácil. Só mudar o poste daqui e você muda a fiação para lá. Foram dois anos batendo junto a CEMIC para poder fazer isso, mesmo o município pagando para fazer essa remoção, para poder fazer com que vocês estivessem aqui hoje. 19 empresas já estão em funcionamento no Polo da Moda de Guaxipé e 29 estão em construção. Com a chegada destas cinco empresas, a expectativa é que pelo menos 78 empregos sejam gerados nos próximos cinco anos. Nós vamos fazer um Polo da Moda que os empresários que assumam esse compromisso com o município vão construir. Não vamos fazer um Polo da Moda para entregar um terreno para um empresário, para amanhã ele fazer especulação imobiliária, como nós temos especulação imobiliária até hoje no Polo Industrial de Guaxipé, que vocês passam por lá, vocês veem terreno vazio e veem terreno até a venda. O empresário Carlos Eduardo Pitondo representou os contemplados. Ele concorreu a um lote, perdeu pela pontuação, mas com a desistência dos outros colocados ele acabou sendo contemplado. O caso do Pitondo é um caso que Deus pôs a mão, é uma coisa interessante. Ele gostaria de ter um terreno, uma área, não deu certo pela pontuação, pelos critérios. O primeiro colocado desistiu por uma questão, chamou-se o segundo colocado, conforme a lei, conforme a legislação, o segundo colocado já está se instalando num prédio alugado da cidade, já está fazendo investimento nesse prédio, voltou na mão do Pitondo. Quem veio para Guaxipé vai trabalhar. É um polo regional, como já foi apresentado anteriormente, no Guaxipé 2050, isso, promete, cidade que promete sucesso, que promete ser um polo regional de desenvolvimento. Eu não sou natural de Guaxipé, mas vim aqui para trabalhar, fui bem recebido, estou muito satisfeito. Obrigado. 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 Obrigado.